Música Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso quadro Amplitude Esportes onde eu conto pra vocês as principais notícias do esporte do Mato Grosso, do Brasil e do mundo e hoje vamos começar pelo Mato Grosso o Cuiabá acabou perdendo pro Fortaleza dentro de casa e segue no Z4 o Fortaleza venceu o Cuiabá neste domingo na Arena Pantanal por 1 a 0 o gol foi marcado por Robson ainda no primeiro tempo com o resultado o Fortaleza vai para os 18 pontos e o Cuiabá segue com 20 Robson fez uma pintura na Arena Pantanal belíssimo lançamento de Benevenuto e o atacante quase que num golpe de Karatê abriu o placar foi o terceiro gol dele nessa Série A, o quinto na temporada ao lado de Moisés é o principal goleador do Leão no Brasileiro na próxima rodada, a 21ª, o Cuiabá encara o Fluminense no Maracanã no domingo às 16h, no mesmo dia, mas às 18h o Fortaleza recebe o Internacional no Castelão e continuando aqui no Mato Grosso, o operário Varzagrandense acabou perdendo para o Pouso Alegre e é eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro o Pouso Alegre venceu o operário por 2 a 0, neste sábado no Manduzão e conquistou a classificação para as oitavas de final da Série D os gols da vitória e da vaga do Dragão foram marcados no primeiro tempo por Gladysson e Iago o Pouso Alegre vai enfrentar na próxima fase o Paraná que venceu o Cascavel nos pênaltis na outra decisão da segunda fase do Brasileiro e pessoal, hoje eu vou finalizar o nosso quadro com uma notícia triste em luto porque Bill Ruschel, um dos maiores jogadores da NBA, acabou falecendo aos 88 anos Bill Ruschel faleceu neste domingo, dia 31 de julho o lendário astro do Boston Celtics que ganhou 11 campeonatos e conquistou 5 prêmios de MVP da Liga Americana morreu aos 88 anos a notícia foi divulgada no perfil pessoal do ex-jogador na internet de acordo com o comunicado, Bill Ruschel faleceu pacificamente com a esposa ao seu lado considerado o maior pivô defensivo já visto no basquete Bill Ruschel transformou o Boston Celtics em uma potência que conquistou 8 títulos consecutivos de 1959 a 1966 foram 13 temporadas defendendo a franquia de Boston com a seleção americana, ele conquistou uma medalha olímpica em 1956 Bill Ruschel está no hall da fama desde 1975 mas somente em 2019 ele aceitou receber a joia que é entregue aos selecionáveis e se dentro da quadra foi um dos maiores e mais dominantes jogadores da NBA fora dela foi fundamental na militância foi o primeiro jogador afro-americano a atingir o status de super astro da NBA e também o primeiro afro-americano a se tornar técnico da Liga ele sempre foi um ativista nas lutas contra o racismo e devido às conquistas no âmbito dos direitos civis foi agraciado com a medalha presidencial da liberdade por Barack Obama em 2011 logo após a postagem nas redes sociais sobre o falecimento a NBA divulgou uma nota prestando condolências à família e enaltecendo as conquistas do ex-jogador Adam Silver, comissário da Liga Americana e autor do comunicado disse que Ruschel foi o maior de todos e pessoal, essa foi mais uma edição aqui do nosso quadro Amplitude Sports eu sou Alisson Rocha e vou ficando por aqui falou! Música 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 Obrigado.